Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Em meados de 2018, algumas famílias e amigos do Rabino Belinov deram início a um projeto único e inovador junto a uma comunidade em formação e decidiram abrir um espaço para vivenciar o judaísmo entre amigos de forma alegre, harmônica e acolhedora. Assim nasceu a comunidade Heimenahem, filiada ao movimento Rabat Mundial. E no último dia 20 de novembro, a sinagoga Heimenahem inaugurou a sua nova sede, na rua Conselheiro Brotero, 932. O evento reuniu frequentadores, diretoria e dirigentes da comunidade judaica. Foi realizada a colocação das mesus ot e a inauguração de uma árvore da vida com o nome de todos os doadores. A nova sede da sinagoga Heimenahem possui dois pavimentos, com uma sinagoga no primeiro andar e um salão multiuso para eventos e celebrações no segundo. O projeto de engenharia é de Jacques Bachmann e o projeto arquitetônico de Renata Klinowski. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O encontro dos jovens do Taglit. O aniversário de Sam Stockfish. A compraternização dos 60+. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom pra você. Quem sabe Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite. no canal ComBrasil, canal 3 da Claro e Via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Diretamente da Copa do Mundo no Catar, Ricardo Setyon traz as últimas novidades do esporte judaico e israelense. Olá, meu amigo. Que tal, minha amiga, mais uma vez? Catar, capital Doha, Copa do Mundo. E é claro que nós não podemos deixar de marcar a nossa presença semanalmente com você que segue todas essas curiosidades, informações e fatos que aqui no Shalom Brasil, o maior programa da comunidade judaica brasileira na televisão. E é claro que daqui de Doha nós não podemos deixar de falar das coisas de esporte que não são somente o futebol. Você sabe que em Jerusalém terminou depois de 6 dias o campeonato mundial de seleções de xadrez que foi feito, como eu disse, na capital de Israel e que foi um grande orgulho para muita gente porque as 14 melhores seleções do mundo estiveram presentes. E lembrando que as seleções da Jordânia e dos Emirados Árabes Unidos foram convidadas e estiveram em Jerusalém. O fato é geopolítico porque o reconhecimento de viajar à capital de Israel, Jerusalém, um tema tão delicado, comprova que o esporte às vezes sim trabalha como o melhor instrumento de diplomacia. Aliás, os aplausos que Hannah Azran recebeu em Guadalajara, na cidade do México, Guadalajara, a segunda maior cidade do país, foi simplesmente algo impactante. Azran, de 21 anos, conseguiu a medalha de prata no Mundial de Taekwondo na categoria até 73 quilos. E por que isso é importante para a gente conversar aqui de doa? Porque essa é somente a segunda medalha que Israel consegue na história do Mundial de Taekwondo. Somente em 2005, Ilan Vaknin conseguiu a medalha de bronze e agora a medalha de prata, que somente por causa de uma derrota na final contra uma adversária do Uzbekistão. Azran, essa menina de Israel, 21 anos, foi aplaudida de pé em Guadalajara. É uma medalha importante, mas nós vamos voltar para cá, para onde nós estamos. Atrás de mim, o Banco Árabe. Atrás de mim, temos as bandeiras do Catar. E nós vamos falar aqui da Copa do Mundo de dois detalhes importantes. Vamos falar daqui do fato de que existe sim um problema com os israelenses. E isso passa devido ao fato de que foi feito muito barulho, foi falado demais aqui na presença dos israelenses. E é claro que, obviamente, com as mídias sociais, você tem uma situação aonde as pessoas que são de países que não são necessariamente pró-Israel, acreditam que seja interessante fazer o quê? O que todo mundo faz, que é a presença nas mídias sociais. Enquanto você caminha comigo para ver aqui um pouco mais da capital de Doa, deste teto onde estou, eu explico que virou moda para muita gente incomodar israelenses, a imprensa israelense que usa seus microfones, suas câmeras e tem Israel escrito na sua credencial. Enfim, como acontece em Israel também, ultimamente, infelizmente, palestinos, e agora também com o apoio de tunisianos e outros de países árabes, eles tentam incomodar, mas gravam isso e soltam nas redes sociais. Enfim, falaremos mais de Copa diretamente aqui de Doa, no Catar. Um grande abraço a você, meu amigo, minha amiga deste canal de esportes. Um pouco da cidade, capital do Catar, para vocês, para concluir mais um boletim no programa Shalom Brasil! Com muito reggae, a Hebraica de São Paulo realizou uma grande festa, a Our Party, que trouxe sócios e convidados para o e a Hebraica de São Paulo realizou uma grande festa. Com três músicas, o DJ Shipper iniciou, já animando o público, e a banda Marley Knight, em seu repertório, trouxe o melhor do reggae de Bob Marley e boas energias. Essa vibe deliciosa aqui na Hebraica, a turma animada. Noite Delícia, o Peixe tocando Bob Marley, eu fazendo meus sonos 80, 90, um pouco de atual, não vou tocar reggae, porque isso é para a banda, né? E o que o pessoal, eu vou sentindo, o que o pessoal gostar, vou tocando, mas basicamente é os clássicos. E Peixe, como que foi o show dessa noite? Ah, sempre é muito legal, e quando a galera se entrega, quando o pessoal tá junto, é muito gostoso, eu acho que, pra tocar, é muito gostoso pra ouvir, e a gente fica feliz de ter podido dividir isso com todo mundo. Tô aqui com uma banda que chama Marley Knight, que era um projeto que a gente fez pra tocar uma única noite, e isso faz cinco anos, e a gente tem tocado sempre com um público super feliz e uma curção, então hoje, o que a gente trouxe pra Hebraica é um pouco do melhor da música do Bob Marley, pra todo mundo lembrar momentos que viveu, sei lá, na Bahia, em viagens, quando eu era mais jovem, e trazer todas essas lembranças pra cá e curtir com a gente. A diretoria do clube tem apostado em festas temáticas, e para todas as idades. O público aprovou e dançou a noite inteira com um som gostoso de se ouvir, trazendo momentos para relaxar e curtir os amigos. Bom, vim aqui pra prestigiar o Peixe, né, o Dudu, que é meu frigo. Saí um pouco de casa também, deixei as crianças com minha mãe, diverti um pouquinho aqui, mas tá bonita. Mais uma festa fantástica que a nossa área social tá promovendo, o Banda Peixe DJ Shipper, e nós super felizes em trazer o nosso público da nossa idade, enfim, de todas as idades pra cá pro clube. Uma noite repleta de eventos, a gente tá tendo pro público, um público super especial, mais focado na terceira idade, o coro da Orquestra Filarmônica do Estado de São Paulo, lindo, e agora todos sobem, jantam e comem no nosso restaurante. São Paulo tem uma programação pra juventude, na casa, com samba, é a nossa hebraica produzindo conteúdo pra todas as idades. Super animada, bastante sócio, bastante convidado, banda ao vivo. É isso que a gente quer fazer com o clube, né, deixar bem animada. Estamos finalizando o ano com brilho, na minha opinião, porque, por exemplo, hoje aqui à noite estamos tendo essa festa World Party aqui, com uma faixa um pouquinho... buscando novos sócios, convidados de sócios, para que fiquem sócios da Hebraica, evidente. Mas muito animado, muito legal, a Banda Peixe, enfim, estamos indo bem. O clube tá demais, agora que tá chegando o verão, tem essa festa, vai ter mais coisa rolando, Copa do Mundo, um lugar super agradável pra encontrar amigos, boa música, boa bebida, tá muito legal. Festa linda, uma noite gostosa, muita gente bonita, animada, tá sendo uma delícia. Ai, é muito legal, a gente tá com o astral bacana, Hebraica cheia, uma moçada, uma energia muito boa. Rabino, qual é o conselho que o senhor daria para aquelas pessoas que estão desgostosas da vida? A primeira coisa, se uma pessoa tá desanimado, depressivo, desgostoso da vida, como tá escrito aqui, é ele se concentrar nas coisas que dão pra ele prazer. Cada um tem coisas que dão desaforo, que nos trazem tristeza, melancolia, mas tem outras coisas que são boas, ninguém tem a vida somente preta ou somente rosa. Então tem que se concentrar nas coisas que são boas, funcionam, o sucesso, as coisas que lhe dão prazer, pode ser uma leitura, pode ser a família, pode ser uma atividade, pode ser um hobby. A pessoa tem que se concentrar no que que lhe gosta e lhe dá prazer e satisfação. Depois ele tem que contemplar quanto que lhe foi abençoado por Deus. Saber é ver que ele tem saúde, energia, ele tem família, ele não tá sozinho. A pessoa tem que realmente agradecer as coisas boas, concentrar-se nas coisas boas que ele tem. Muitas vezes somos ingratos, a gente não percebe quanto Deus nos abençoa. We take it for granted. A gente pensa que é natural acordar de manhã. A gente pensa que as pessoas que vão dormir não acordam de manhã. Então tem que agradecer, ser grato. E a terceira coisa tem que ter objetivos, finalidades. Coloca um objetivo na sua vida. Eu gostaria de terminar isto, eu gostaria de plantar aquilo, eu gostaria de construir aquilo. E assim em diante, a pessoa tem que ter objetivo. Tendo objetivo é mais fácil a pessoa ir caminhar, perseverar e lutar pra conseguir. O Taglit reuniu novos participantes e Madri Him da próxima temporada para contar todos os detalhes desta viagem inesquecível para Israel. O encontro na sala plenária de Braika foi com a presidência do Taglit e os Madri Him da nova temporada. Alguns presencialmente, outros virtualmente, de várias cidades. O objetivo, se conhecerem. Nimrod Rahn, vice-presidente e chefe de operação do Taglit, e Jorge Isaac, vice-presidente da América Latina do Taglit, vieram para o Brasil conhecer as novas equipes. É muito, muito bom. Há um grupo de Madri Him que sai do Brasil acompanhando os grupos de Israel, que é de primeira qualidade, com muitas ganas de viajar, com muitas ganas de acompanhar e com muitas ganas de transmitir o judaísmo, fundamentalmente. Foi muito, muito bom. São jovens que trabalham voluntariamente e isso para nós é muito importante. Eu sempre gosto de voltar a Brasil. Eu venho para ver como a nossa organização opera aqui, e para encontrar as novas participantes, porque nós queremos construir para eles uma longa conexão e uma jornada, e nós precisamos ver que é uma organização muito complicada, uma coisa para fazer, uma operação, e nós precisamos ver desde o começo até que eles terminam a tramação. E perto de algumas semanas para a grande viagem a Israel, os participantes do programa do Taglit se reuniram também para se conhecerem. Essas reuniões não aconteciam presencialmente desde a pandemia. Um momento de entender mais como será a viagem e quem vai estar nela, para aproveitar cada minuto. Primeiro, não tem idade para ser Madri, qualquer um pode participar. O objetivo que a gente tem aqui, na verdade, é de poder interagir um pouco, que os Madri Him interajam entre si, eles entendam qual é a proposta e qual é a importância deles dentro do programa. Porque o Taglit, a gente quer que as pessoas... O Taglit, na verdade, a palavra, para quem não sabe, é descoberta. Então, o que é descoberta? Descoberta da sua identidade judaica, descoberta da sua conexão com Israel, da nossa conexão enquanto comunidade. E são os Madri Him que têm um papel fundamental em despertar isso dentro dos Madri Him, que são aqueles viajando. Então, é muito importante que eles entendam que esse papel que eles têm é fundamental. Eles são, assim, o coração do programa. É um momento essencial para a viagem, essa conexão, começar a conhecer quem são as pessoas, por que elas estão indo nessa viagem, de onde elas estão vindo. Você começa a criar conexões, pessoas que se reencontram porque estudaram juntas ou se reencontram porque o pai conhece, aí reconhece o sobrenome. Então, é super bacana quando você chega já na viagem e conhece todo mundo. Outra coisa é que a viagem é muito rápida, né? Dez dias passa voando. Então, esse momento de preparação em que os Heine Hems conhecem, ele é essencial, porque deixar isso para acontecer só lá na viagem é tarde demais. Então, realmente, é um ponto, assim, um aspecto essencial da viagem. A seguir, o aniversário de Sam Stocks. O que é isso? Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana E para começar, notícias da economia A inflação aumenta em Israel e o último sintoma é um aumento significativo do preço da gasolina Apesar de no mundo inteiro o preço da gasolina ter baixado por conta da diminuição do preço do petróleo Aqui em Israel o governo decidiu diminuir o desconto do imposto que havia dado durante o período da corona E portanto nesta semana a gasolina aumentou 39 centavos de shekel O que leva o preço a um valor quase que o dobro do valor do preço da gasolina no Brasil E não é só a gasolina que está aumentando, os aumentos vão dos aluguéis ao preço do queijo e do iogurte E o aumento do preço dos aluguéis em todo o país começa a tirar do papel um projeto muito interessante Ainda que faraônico A construção de um aeroporto internacional numa ilha artificial construída em frente à cidade de Redera Para que isso seja viabilizado teria que ser desapropriado o porto onde desembarcam os navios que trazem carvão para a central elétrica de Redera Um projeto que vem sendo promovido pelos defensores das questões climáticas Porque implica na substituição do carvão poluente pelo gás que foi descoberto no mar Mediterrâneo Como sempre há uma disputa entre as várias autoridades O pessoal da companhia de eletricidade não gosta nada dessa ideia O novo aeroporto custaria 20 bilhões de shekels, alguma coisa em torno de 6 bilhões de dólares Mas liberaria a área do atual aeroporto de Ben Gurion Uma área cobiçada no centro de Israel Que poderia render em torno de 5 ou 6 vezes mais em termos de recursos com a venda dos terrenos para a construção de no mínimo uma nova cidade Um projeto polêmico, mas que com a pressão que existe sobre o preço das residências em Israel Talvez seja inevitável E soldados drusos atacaram com uma bomba de baixo poder explosivo Mas capaz de produzir dano suficiente Uma casa de palestinos que acreditavam estarem envolvidos no sequestro de um rapaz druso Que estava internado num hospital em Jenin E que morreu depois de ser retirado de lá pela jihad islâmica Soldados começam a tomar atitudes que não são aceitas pelo alto comando Mas que refletem a atmosfera das negociações deste novo governo em relação ao empoderamento da direita Voltaremos na próxima semana O presidente do clube Círculo Maccabi, Sam Stockfish, fez 70 anos e comemorou com uma grande festa no clube Fim system Fimравля fazer 500 metros Foi com muitos amigos e familiares que Samy celebrou os seus 70 anos, de muitas histórias e realizações. O presidente do clube Círculo Maccabi comemorou lá mesmo em uma grande festa. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. O que você aprontou hoje aqui? Marcel, Shalom Brasil. Eu queria, onde eu sou presidente, fazer uma festa e eu queria mais do que tudo isso mostrar para a comunidade que o Maccabi está vivo, o Maccabi está bem arrumado, o Maccabi não tem mais muitas dívidas, ele é super avitário hoje e é uma herança que eu gostaria que a comunidade abraçasse esse Maccabi. Exatamente por isso que estamos fazendo aqui. E juntei N grupos da minha vida, de 50 anos atrás, de 40, de 30, de 20, de 10, os que eu fiz esse ano, estão todos aqui para me dar um abraço e se conhecerem e estarem juntos. São tantas dívidas, são momentos que eu não esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Samy recebeu o cover do cantor Roberto Carlos e uma grande homenagem do filho com toda a família, dando o melhor presente, um Fusca preto 66 e não foi fácil achar esse carro. Dentro desse Fusca está o fruto do nosso relacionamento, teus filhos e teus netos. Meu pai, desde que eu sou pequeno, ele fala que ele tinha um Fusca preto e ele conta as histórias, as aventuras do Fusca preto, que o amigo vomitou e que ele deixou turbinado e que ele era o Fusca mais legal da cidade. E eu sempre escutei isso, né? E aí chegou agora o aniversário dele e eu falei, meu, eu acho que eu quero dar um Fusca preto para ele. E aí comecei procurando a cidade inteira, um Fusca preto, um Fusca preto, todo mundo sabia que eu queria um Fusca preto. E aí apareceram vários, alguns pintados, alguns não em tão boas condições. E aí apareceu esse, que eu me apaixonei na hora, né? Só que eu não tinha certeza que ele ia gostar do Fusca preto, né? Porque é um investimento caro, eu não sei como é que, se ele consegue dirigir carro com marcha, né? Aí eu inventei que eu tinha um cliente que queria comprar um relógio e levei ele na loja de carro. Falou que o dono da loja de carro queria comprar um relógio meu e ele veio comigo. E eu entrei com o cara e deixei ele no salão, onde estavam os carros todos. E aí na hora ele já foi em cima do Fusca preto, começou a conversar com o vendedor, foi dar uma volta. E aí quando eu saí de lá, eu falei, vou comprar um Fusca preto pra ele. E essa é a história do Fusca preto. Então o Sam, aos 18 anos, ganhou esse Fusca preto. E ele fazia o maior sucesso no Rodabonim I, que era uma coisa rara alguém ter carro na idade dele. E ele tinha os haverimes dele, ele levava eles pra casa, entrava, sei lá, 10, 12 dentro daquele Fusca. E a minha irmã era uma ranihá dele. E aí ele ia levar minha irmã em casa, mas diz ele que era pra me paquerar. Se é verdade, eu não sei, ele namorava na época, né? A gente era muito amigos, fomos muito amigos durante muitos anos. Quando ele se separou da outra namorada, e aí começou, a gente começou o envolvimento. Mas o Fusca preto foi uma coisa muito importante na memória de todos, dos Harry Rimes, do Samy. E ele sempre vem falando que ele gostaria de ter um Fuscão preto. Aí o meu filho achou esse Fusca preto, aí a gente resolveu comprar de presente de aniversário pra ele. E ele se emocionou bastante. Eu fico muito feliz, ele é um cara muito sensitivo, é um cara muito especial. O que eu posso dizer do Samy? O Samy, quem conhece o Samy, sabe quem é o Samy. Se eu falar, vai achar que é redundância. Ele é fora de série. Como tudo, como marido, como pai, como avô, como ativista, como voluntário. Eu acho que as pessoas não vão me deixar mentir sobre isso, né? E obrigada por todos estarem aqui. A união do Maccabi com o Samy é quase uma fusão, né? Uma coisa meio, toda meio junta. Meu pai é um, sei, ele é um motivo de orgulho pra comunidade judaica e pra nossa família. Eu e meu irmão, a gente se inspira muito nele. Passar tempo com ele agora, eu passo bastante tempo com ele no trabalho. Realmente, ele é muito especial, meu pai. Acho que é unânime isso, né? Eu desejo longa vida, muita saúde. Que ele continue encarando a vida com leveza, como ele faz, com tanta sabedoria. Que ele continue cultivando os amigos dele, com tanto amor, que todo mundo gosta muito dele. E com muita música, a Leaká Laúf, do Maccabi, também se apresentou. E os amigos de Samy fizeram questão de comemorar juntos esse grande dia, mostrando a admiração e relembrando histórias do grande amigo. Samy é uma pessoa extremamente generosa, amigo, sempre amante da vida, buscando ajudar, que o outro se sinta bem. Então, é coração. Então, é coração. Agora, estamos aqui no Clube Maccabi. E eu, particularmente, sou suspeito, porque me criei no Clube Maccabi. No caso, foi em Buenos Aires. Mas tenho esse vínculo muito forte. E então, estamos aqui, todos celebrando. A festa do Samy, mais a festa do Maccabi. O Círculo Maccabi, que está buscando se reencontrar, se reerguer. Houve muito trabalho, muito empenho aqui da diretoria, que fez um trabalho, não apenas profícuo, mas muito importante, relevante e de impacto. E agora, é um desafio comunitário. Realmente, eu acho que não é só do Maccabi, mas é comunitário entender como serão os próximos passos para oferecer algo que esteja à altura, realmente, de pelo menos parte ou parcela da comunidade. O Samy, eu tive o prazer de conhecê-lo nos últimos anos, participando das reuniões da Executiva da Hebraica. E, além do bom humor e das histórias de vida dele, o Samy é uma pessoa muito inteligente e é um grande conselheiro. Ele é um cara que tem sempre uma visão comunitária, uma visão construtiva. Então, é sempre um prazer participar das reuniões com o Samy. Parabéns, Samy. Você merece. Samy é tudo de bom. É um cara que eu conheci pela comunidade e eu posso dizer que é um cara que vive para a comunidade, é um cara que vive para a família, um sionista de coração, de alma, e que eu tenho o privilégio e a oportunidade de conviver. O Samy é esse cara que ele vive, como eu já comentei, para a comunidade e sempre se coloca a favor da comunidade. Enfim, Samy, parabéns. Tudo de bom. E coração. Quem é o Samy para você? Ah, ele é mais que irmão, né? Poxa, a gente ia para o Mackenzie, no Fusca da Dona Bruma, e o Charles na frente. Eu não lembro se era o Silvinho ou o Celso no colo, eu, o Samy. Iamos tudo lá. E aí, depois, começamos a jogar futebol juntos, na Hebraica, que o Samy era um craque, com agulha. Eu não sei como ele marcava de zagueiro, uns caras de corpo, ele enfiava perna no meio dos caras. Ele era... pegou a pilha de agulha, depois a gente se encontrou em tudo que é lugar. Então é uma amizade de muitos anos. Onde eu vou, ele vai atrás, onde ele vai, eu vou atrás, que é impressionante. Nós estamos num caminho juntos, né? É uma pessoa incrível, a família, um cara muito família. O que que você deseja pra ele hoje? Ah, eu quero que ele vá com muita saúde, muita felicidade, até os 120. Me conta um pouco, você tá vendo aqui no Maccabi, hein? Hoje? Olha, eu vou ser bem sincero, eu entrei, e bateu, o primeiro bate é aquela nostalgia do passado, né? A gente pensar, quanto tempo eu vivi aqui, como pequeno, como foi, como o Maccabi era. E aí, por mais incrível que possa parecer, quando a gente espera que vai encontrar uma coisa, faz tempo que eu não vinha de verdade, que a gente espera que vai encontrar um clube largado, uma coisa do passado, a gente vê o trabalho do Samy, né? Um trabalho incrível de coração, que ele faz com o sangue dele, e a gente pode ver aqui o Samy's Day, que hoje foi organizado, quanto potencial o Maccabi tem, né? Uma pena que ele acabou ficando distante da nossa comunidade, do ponto de vista de onde a gente mora, de onde a maioria da comunidade tá, e com muito trânsito pra chegar, mas a gente sabe o que o Maccabi já deu pra gente, durante tantos e tantos anos, né? Então, é uma alegria estar aqui, uma alegria poder, hoje, compartilhar e estar aqui com as pessoas, e encontrar gente que nunca tinha vindo, e que talvez, há muitos e muitos anos, não vinha o Maccabi, e possa ver que o Maccabi tá vivo. O Samy é um exemplo de pessoa que se dedica aos outros, o Samy é um exemplo de pai, de avô, e mais do que isso, o Samy tem um amor pelas causas judaicas, ele tem um amor pelo Maccabi, já que o Maccabi subsistiu, e existe até hoje, por causa dele, que ele mostra pras novas gerações, pra minha geração, pra geração que vão vir, que a gente tem que ter isso no sangue também, pra que a gente cumpra aquele mandamento do Ledor Vador, e pra que a gente consiga perpetuar e manter as nossas tradições vivas. Então, Samy, de coração, um beijo pra você, Mazel Tov, por tudo que você fez, por tudo que você faz, pelo tamanho gigantesco do coração que você tem, e tantas pessoas que você ajudam. Você merece toda essa festa, você merece esse amor que todos estão demonstrando pra você. Um beijo. A seguir, fontes. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição pra outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério pra confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom pra você. Quem sabe Safra. O Safra... O Safra não surgiu assim. Música Música Luar, o calendário judaico, diferentemente do gregoriano, é baseado nas fases lunares. A cada nova lua, se inicia um novo mês. Ele é também mais antigo do que o solar. Existe há mais de 3.300 anos, quando Deus mostrou a Moisés a lua nova, no mês de Nisan, duas semanas antes da libertação do povo judeu do Egito, no ano de 2448, após a criação do mundo. A partir daí, recebemos um calendário especial, diferente dos outros já existentes. Música Um ano no calendário judaico tem 354 dias, ou seja, 11 dias a menos que o solar, que tem aproximadamente 365 dias. Para compensar, é acrescentado um mês inteiro, o Adar 2. Isto acontece num período entre 1 a 4 anos. Como a Torá nos exige comemorar cada festividade na respectiva estação, não podemos ignorar o sistema solar, que determina as quatro estações do ano. Sendo assim, não podemos deixar os 11 dias para trás. Se isso acontecer, corremos o risco de, por exemplo, pensar cair no meio do inverno em Israel, quando deve-se comemorar na primavera, ou Sukkot, que é no outono, cair no verão. Estamos acostumados a associar o começo do ano com o primeiro mês, mas no calendário judaico não funciona assim. O primeiro mês pela Torá é o mês de Nisan, quando temos a comemoração de Pesach. Mas o ano novo judaico ocorre em Tishrei, quando há o aniversário da criação do homem, o Rosh Hashanah, e a partir daí começa um novo ano. É graças ao hábito do homem e à dádiva divina da contagem do tempo, que podemos comemorar e festejar nossas alegrias como o nascimento, o bar mitzvah, o casamento, além de todas as nossas festas tradicionais. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A Alegria rompe barreiras Traz a força para a pessoa alcançar níveis espirituais e outras metas, as quais jamais chegaria com tristeza. Estar sempre alegre é uma grande mitzvá, além de ser um elemento fundamental da vida racídica. Se pode identificar um racídio vendo se ele está feliz. Se houver uma luta entre uma pessoa mais fraca e outra mais forte, é provável que o mais forte vencerá. No entanto, se lhe faltar vitalidade em consequência da depressão, o mais fraco, porém, com energia espiritual e emocional poderá dominá-lo. Assim, também ocorre em nossa luta interior. Quando estamos felizes e cheios de energia, podemos superar o Yatserara, a inclinação para o mal. Mas com a tristeza, essa inclinação pode facilmente prevalecer. Bessimra, com alegria. Em hebraico, diz o Zohar, tem as mesmas letras que Marschavá, pensamento. Indicando que tudo depende da informação racional transmitida ao coração. Portanto, quem desejar sentir alegria deve preencher a mente com pensamentos positivos, falar palavras positivas e, acima de tudo, praticar o bem. Se isso lhe for difícil, comece sorrindo. Pois, por mais que a alegria traz o sorriso, o sorriso traz a alegria. A seguir, a compraternização dos 60 a mais. A seguir, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima. A próxima, a próxima. A próxima, a próxima. A próxima, a próxima, a próxima. A próxima, a próxima. A próxima, a próxima. 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 A. A próxima. 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 A. 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 A Festa 60+, reuniu a melhor idade para confraternizar os reencontros. Todos os frequentadores das entidades judaicas participaram da festa mais esperada do ano. E todos os grupos das entidades judaicas da terceira idade contam com o apoio da Fizespo. A Hebraica fica sempre muito, muito feliz em receber pessoas da terceira idade que são cuidadas por todas as entidades. Nós não só recebemos as entidades, como ficamos extremamente felizes em ter essas pessoas, todas essas pessoas da terceira idade aqui se divertindo no nosso clube. Depois de três anos, depois da pandemia, é uma alegria imensa ver essas mulheres, esses homens se divertindo. Eles esperam o ano todo para esse evento e eu posso dizer que a gente também. É uma alegria muito grande para a gente, Estela. Para a gente é muito emocionante poder voltar a fazer esse evento. Já há alguns anos a gente tem parceria com a Hebraica e com todas as instituições judaicas para uma vez por ano todos puderem se encontrar aqui para confraternizar e comemorar. No ano de 2020 e 2021, a gente teve que fazer isso online via Zoom, cada um no seu quadradinho, na sua casinha. Então, estar aqui hoje é muito importante para nós. Esse é o trabalho da Federação Israelita, de juntar todas as entidades num bem melhor para os idosos. É isso que a gente faz durante o ano, através de fóruns, seminários, confraternizações, encontros e é muito bom estar aqui. Nós temos um fórum dos grupos da terceira idade que se reúne a cada um mês. A gente ouve as expectativas, colaboramos naquilo que é possível colaborar, tratamos eventos em conjunto. Eu acho que esse é o papel da Federação, ser um guarda-chuva. Não intervir, cada grupo tem a sua autonomia, mas a Federação ajuda como uma entidade teto. Depois de três anos de pandemia, onde as pessoas não puderam se reencontrar, é muito legal, é muito emocionante você ver tanta gente. Da terceira, quarta até quinta idade, tem gente de 100 anos de idade que vieram aqui para a Hebraica se divertir neste baile maravilhoso. Então, de parabéns aos organizadores, a Federação coordena esses grupos e é um prazer muito grande poder ver no sorriso delas a realização do nosso projeto. Eu acho que é maravilhoso, várias entidades participando. Eu acho que este, 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 esta idade, a partir de 60 anos, é uma parte muito importante da vida de uma pessoa, que está mudando, os cabelos ficam mais brancos, como os meus, mas são as pessoas jovens, de espírito. Isto que é importante. É importante reunir as pessoas e mostrar que não estão sendo abandonadas, que a vida deles está continuada. É como o Reb de Lubavitch fala, que a idade não é pelo passaporte. Ali você tem uma mulher de 100 anos, mas ela dança com alguém de 60. Ali é muito importante este evento, especialmente o ano de Raquel, que junta o máximo de pessoas embaixo de um teto só. As voluntárias têm um papel fundamental para as entidades, ajudando e participando ativamente dos projetos. Tamara, por que você resolveu ser voluntária? Olha, eu já era voluntária antes de outros projetos de terceira idade que pararam na pandemia. E aí eu conheço o Rabino Noach faz tempo, ele me convidou para conhecer esse projeto. E eu achei maravilhoso, me encantei com o Projeto Zahav. Eu tenho consultório, quarta-feira eu fecho meu consultório, mas com o maior prazer, é a minha alegria da semana. É lindo. Convido vocês a vir conhecer, que é um projeto maravilhoso, encantador. Uma vez que vai, não dá para parar. E a pista ficou lotada durante toda a tarde, deixando bem claro que não há idade para ser feliz. E Dona Brônia Poltenique, aos 100 anos, foi homenageada e comemorou com as amigas. Como que está sendo a festa? Voltar a reencontrar todo mundo. Muito bom, muito bom. Saúde de Deus está a todos, todos nós, na principal saúde. O que está sendo essa festa hoje? Maravilhosa. Encontrei amigos de longa data. Então foi ótimo, muito bom. Gostei muito, me distraí bastante, encontrei muita gente e foi tudo ótimo. E não se esqueça de fazer muita orientação. Como o que vai ser mãe? Oh, آپ, dê a última dança pra mim. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim. Mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais. Você encontra o Shalom Brasil no Youtube, no Facebook, no Instagram e no nosso site www.shalombrasil.com.br. E hoje nós terminamos o programa com o cantor Benay Abarabi e a música Keren Shemesh, em português, Raio de Sol. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil! E hoje nós terminamos em todo lugar E não se esqueçam como o gás, não tem nada sobre as imagensas Você tem uma mão que você quer que você faça em todas as imagensas Assim, se você gosta de um dia para um dia Eu acredito que você chame assim Você diz, se você quer que não tenha nenhum estiroso Se não me lembra, você está me irritando assim Você vai se achar Isso é lindo Isso faz me um dia Se você está me irritando Se você está me derrindo Você vai se achar Você vai se achar Amém. Eu vou te dizer que você chame assim, você pode me dizer se você não tem mais um tia, ou você não tem mais um tia, ou você não tem mais um tia, assim, você não tem mais um tia. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.